Boteco do Cleitinho Live Music Desencantar, nem ser tema de livro Como uma pedra que divide o rio Pra transformar o que eu digo Rimas fáceis, calafrio Por o dedo faz um pacto comigo Num segundo seu, no meu Por um segundo mais feliz Queda dada Queda dada O nosso amor não vai parar de rolar De fugir e seguir como o rio Como uma pedra que divide o rio Me diga coisas bonitas O nosso amor não vai olhar para trás Desencantar, nem ser tema de livro A vida inteira eu quis um verso simples Pra transformar o que eu digo Rimas fáceis, calafrio Por o dedo faz um pacto comigo Num segundo seu, no meu Por um segundo mais feliz Yeah, down, down, down Yeah, down, down, down Yeah, down, down, down Rimas fáceis, calafrio Por um segundo mais feliz Um, dois, três e... Ela vai voltar e vai chegar E se demorar, I'll wait for you Ela vem e ninguém mais bela Sem botão no tempo no topo do chão Encaminhada, encabeçada De caminhão Seu horário nunca é cedo Aonde estou E quando escondo a minha olheira É pra colher amor Sala, sem ela tem janela Inclina cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela Vem em minha direção Sala, sem ela tem janela Inclina cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela Vem em minha direção Sem botão no tempo no topo do chão Em cada estrada Encaminhada, pé de caminhão Seu horário nunca é cedo Aonde estou E quando escondo a minha olheira É pra colher amor Sala, sem ela tem janela Inclina cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela Vem em minha direção Sala, sem ela tem janela Inclina cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela Vem em minha direção Sala, sem ela tem janela Inclina cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela Vem em minha direção Ainda lembro o que passou Eu ou você em qualquer lugar Se eu de onde você for Eu vou Quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis E mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em ilusões Eu nem pensava em mim Eu ia esquecer você Agora vem você dizer amor E eu errei você E só assim pude entender Que o grande mal que eu fiz Foi a mim mesmo Vem em minha direção Vem em minha direção Vem você dizer amor Eu não vou te lutar Eu te dizendo ligo o som E apaga a luz E apaga a luz E ainda lembro o que passou E ainda lembro como é que foi E ainda lembro 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 Valeu, galera! Esse é o Boteco do Cleitinho. Eu quero pedir pra você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo e dá um like pra gente, tá bom? Beijo no coração de vocês. Vamos de música boa. É o Boteco do Cleitinho E você nunca conhece, sabe que eu precisaria de você até que alguém se esqueça de onde você vai. A crámen, a raven que leva a sua erosão. Você nunca viu me deslizando nas mãos de um brilhante, uma emoção que me levou. Call you, don't sorrow, lost in the sun But if you don't come back, come home to me, tired man Don't you know there's nobody left to leave this world and hold me tight Nobody left to leave this world, kiss goodnight Goodnight, goodnight I'm by your thought, I'm call you what I think you are But you're not by someone else, you've got a thing, you're stuck And never you know, know that I need you Till someone belongs, wherever you go I cry me a rhythm, that leads to erosion You'll never see me fall apart In the walls of a broken heart, that's an ocean Taking me over, call you, don't sorrow Lost in the sun But if you don't come back, come home to me, tired man Don't you know there's nobody left to leave this world and hold me tight Nobody left to leave this world, kiss goodnight Most of you taking me over, call you, don't sorrow Lost in the sun But if you don't come back, come home to me, tired man Don't you know there's nobody left to leave this world and hold me tight Nobody left to leave this world, kiss goodnight Good night Good night Good night Good night Valeu! Valeu! Essa música é um grande clássico Do nosso mestre Djavan Conta a história da vida dele Uma parte da vida dele É uma música profunda Uma música forte Eu acredito que todo mundo conhece Mas preste atenção na letra Amém? Valeu-me, Deus É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei Que amei Que amei Ah, eu amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza Fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Do pé que brotou Maria Nem margarida Nasceu Valeu-me, Deus É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei Que amei Que amei Ah, eu amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza Fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida Nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida Nasceu E o rio Deságua no mar O rio Deságua no mar O rio Deságua no mar Deságua no mar Deságua no mar Deságua no mar O rio Deságua no mar O rio Deságua no mar O rio Deságua no mar Deságua no mar Deságua no mar Grande clássico Cidade em tua Noite neon Gata de rua Faz ronron ao luar Saio da cama Pulo a janela Ninguém como ela ao luar Oh, no Minha arranha o céu Minha lua de mel Auléu Dois atos pingados fora da lei Ela é a rainha e eu o rei Barra no telhado fora da lei Tudo tem Sobe das muros fora da lei Ela sai por onde entrei Gritos e sussurros fora da lei Cidade nua Faz serenata Beijo na boca Vira lata De lixo Amor de bicho Amor de bicho Amor de bicho Paixão maluca Cama de gato Cama sutra Amor de bicho Amor de bicho Amor de bicho Tudo tem Sobe e desce muros fora da lei Ela sai por onde entrei Gritos e sussurros fora da lei Tchurururá Se você voltar pra mim Tchurururá Tchurururá Juro para sempre ser alegre E brincar em carnaval Viver uma fantasia real Só um triste berroco amado Mestre Sarazes acompanhado Um bufão no salão a cantar Colombina, seja minha, menina, só minha Bailarina, mandarina da China, rainha Quero ser seu rei Um rei bom, sem dono, sem trono Abram alas pra amor Sem você É uma canção de amor tão clichê Não, não O meu bem me quer tão quis Fez em mim um folião infeliz Só um triste berroco amado Mestre Sarazes acompanhado Um bufão no salão a cantar Oh, nao, nao, colombina Seja minha, menina, só minha Bailarina, bailarina Bailarina, rei Mandarina da China, rainha Quero ser seu rei Um irmão, sem dono, sem trono Abram alas pra amor Colombina, rei Colombina, rei Seja minha, menina, só minha Bailarina, rei Mandarina da China, rainha Quero ser seu rei Um irmão, sem dono, sem trono Abram alas pra amor Boteco do Glitinho Live Music Não esqueça de se inscrever no canal Deixe seu like e seu comentário Ative o sininho de notificações Segue nosso trabalho no Instagram e Facebook Boteco do Glitinho